Antes de começar o vídeo, gente, o WhatsApp do canal mudou, é esse aqui agora, porque o outro telefone caiu, partiu a banda no meio e não devo fazer nem backup, então esse é o novo WhatsApp do canal, o link vai estar aqui embaixo do novo WhatsApp do canal, se você fez doação pro grupo da Century, né, que eu vou falar agora, e eu não te dei o número ainda, se fez agora à tarde, manda de novo mensagem agora, só que nesse outro número aqui, tá bom? Não esquece, número novo. Ah, e não esquece de salvar o novo número, que é esse aqui, ó, não precisa nem copiar, aqui embaixo, no primeiro comentário e na descrição tem o linkzinho só pra você clicar e abrir e já salvar o novo número, beleza? Se você quer ter, você ama, apaixonado pela essa carabina igual eu, né, mas por que que eu tô fazendo isso já que eu explico. Grupo dos Amigos Patrocinadores valendo, ó, PCP Centre, cara, doação de R$35, o grupo só tem 200 pessoas, você vai ganhar. A PCP Centre, mas vou mandar umas três latas de chuvinho especial pra você, essa visão noturna que tá aqui só paradinha, né, eu nunca mais nem usei, acho que usei só uma vez, não uso ela mais porque usa parte, pra mim que tem que filmar é melhor a parte, né, porque é melhor que eu faço vídeo, mas isso aqui, ó, ela vem com trilho e você bota o trilho, ela vai dentro da bolsinha com duas baterias extra, tá bom? Tá, aqui a bateria, vai com a bateria dentro e você já leva a bolsinha de brinde. E mais uma bomba manual também, disso tudo junto no frete de graça, tá bom? Pra qualquer lugar do Brasil. E eu ainda vou mandar também de brinde um super boné com minha logomarca, igualzinho que eu só tô usando, parceirão Cacá Boné, boné de excelente qualidade. Como é que eu faço pra participar disso, cara? Bem simples, aqui na descrição tem um link que vai direto pro meu WhatsApp, você vai mandar a mensagem lá, só vai dizer, Thiago, eu quero participar, manda logo o seu nome completo, tá bom? Tem também R8 Black mais Luneta Hero, né, e tem também, é, PR900 mais Bomba Manual, fora as R Beneficente, né, que os links estão tudo aqui embaixo. Gente, isso aqui é grupo dos amigos patrocinadores, tá bom? Como sempre, os sorteios acontecem ao vivo no YouTube, eu te dou os números, que eu vou meter, na medida que você for fazendo a doação, eu meto o número do balde e escolho aquele número e te dou, tá bom? Diferente das R Beneficente, que você escolhe os números tudo lá pelo site, tá bom? Mas agora, por que que eu tô fazendo isso? A bichinha não presta? Não, cara, eu tô fazendo isso porque nesse ano de 2022, eu vou substituir algumas carabinas minhas mais antigas, né, mais antigas não, são carabinas que eu quase não tô usando, por quê? Eu quero pegar modelos novos, eu mesmo vou pegar modelos novos, passar mais ou menos uns dois meses, esses três meses com ele e depois faço o grupo dos amigos patrocinadores, das que vão sair, ó, depois eu vou fazer da R8 de madeira, vou fazer da PR900 e da minha flash 6.35 e da minha flash 6, 5,5 de coronha de polímbria. Não é agora, não se preocupe, que à medida que for substituindo ela por outros modelos, né, eu vou pegar essa e fazer o grupo dos amigos patrocinadores pra vocês. Agora, sempre com frete de graça, tá bom? Você não se preocupa com frete, nota fiscal no seu nome, mando diretamente pra sua casa. Beleza? Então, quer participar? Manda mensagem, o link tá aqui embaixo, chega, não viu, o link WhatsApp é esse aqui, tá bom? Não pode mandar mensagem, lembrando, tenha paciência, você vai mandar mensagem, você tem que esperar um pouquinho, porque é muita mensagem lá e só mande uma. Ah, quero participar do grupo da Centro e do grupo da R8, do grupo da PR900, meu nome completo é esse, como é que faz? Pronto, bem simplesinho, espere que eu te respondo, não fique mandando mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, senão eu nunca te respondo, porque tua mensagem vai subir, tá bom? E demora a responder, se não quiser isso, tá bom? Agora, acabou o vídeo, clica lá no link, vai direto no WhatsApp do canal, pra gente conversar. Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like, ó, é nóis!